Outro grande desalinhamento que nós temos com a escola americana de pensamento bimodal, que é expressa aqui no livro Abundância, é o erro principal que se faz, que é achar que as tecnologias todas são iguais. Então se eu massifico uma tecnologia do tipo genética, que alguém toma uma pílula e começa a se alimentar de sol a partir dali, ou com uma injeção, ou sei lá, com qualquer tipo de mudança, aquilo muda completamente o futuro, porque a gente vai ter que fazer novos cálculos, a economia é um outro desafio, se a gente começa a ter um, dois, três bilhões de pessoas que não precisam mais se alimentar, então muda tudo. Então se a gente está falando de engenharia genética e massificação de engenharia genética, a gente não pode comparar a chegada da engenharia genética com um carro que não vai ter piloto, é totalmente diferente, o impacto é outro, tem impacto, tem impacto específico, a chegada da energia solar é um impacto específico, a chegada de uma nova mídia seria segundo ponto. Como a gente não teve massificação de engenharia genética até então, a tecnologia mais impactante na história do ser humano é a chegada de uma nova mídia, porque muda a civilização e a gente abre nova era civilizacional. E o tempo todo você vai lendo esses livros americanos e eles vão repetindo a mesma história, tecnologias, aí vai falar dos impactos das tecnologias como se tudo fosse igual. um futurista, ele é um cara que estuda forças, então a gente vai para uma parte que é o edifício do pensamento que a gente tem trabalhado aqui, é a parte da filosofia, a essência das forças e qual é a essência das forças das tecnologias. Cada tecnologia tem uma força, tem uma essência, tem uma possibilidade que abre para o ser humano e aí quando você vai projetar o futuro, você vai analisar aquela essência e vai ver provavelmente qual é o impacto que isso vai ter mais para frente. Esse é o futurismo, digamos assim, mais eficaz e aí a gente está trabalhando, quando a gente tem um cenário muito diferente, a gente está trabalhando com futurismo dedutivo e os americanos estão trabalhando e todos eles que a gente leu até então estão trabalhando com futurismo indutivo. Todos esses conceitos fazem parte da formação bimodal, a gente tem trabalhado com isso, as pessoas que não fazem parte das comunidades bimodais, é só entrar, gratuito, assim, pô, quero ser bimodal, 2199608-6422, vou repetir, 2199608-6422. Se você se animar, pô, quero fazer um curso também, vem fazer o curso, você vai ver o upgrade que você vai dar competitivo no mercado. Forte abraço.